Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, somente a Ti, Jesus. Pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Vire pro irmão que está do seu lado e fale assim, ó, há um propósito para todas as coisas. Essa luta que você está passando hoje, há um propósito, fala pra ele, há um propósito de Deus disso aí. Sabe, a sua vida é dirigida por um reino, eu sempre, irmão, ele fala assim, ó, que a nossa vida é dirigida por um reino, o reino é o reino dos céus, o maligno não tem poder sobre nós. Então todas as circunstâncias que vêm na nossa vida, boas ou não, é a mão do Senhor que está conosco. E desde quando o Boni me convidou, o Senhor falou, há um tempo para todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas. Sabe, hoje a gente não consegue entender, não. Mas não desista, fala pra ele, não desista. O Senhor conta com você, não desista. Você não consegue ver agora, mas lá na frente existem pessoas precisando do seu testemunho. Se você desistir hoje, a obra do Senhor não pode parar. Amém? Mas ele conta com a minha e com a tua vida. As pessoas vão ouvir falar do seu testemunho. Mas pra essas pessoas ouvirem, você não pode desistir. E é isso que o Senhor quer encorajar a minha e você nesta noite. Não desista. Tudo é permissão do Senhor. Há um propósito. Quando você pensar em desistir, traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Quando você pensar em desistir, traga o sacrifício de Jesus naquela cruz por amor de mim, por amor de você. Quando você pensar em desistir, não esqueça. Há um propósito. E você vai chegar lá. Fala pro irmão que tá do seu lado, Senhor, você vai chegar lá. A sua vida é preciosa, sim. Você tem um valor, sim. Tudo é permissão do Senhor. O Senhor está contigo. Ele te guarda. Se Ele não te guardasse, você não estaria aqui hoje. Há um propósito para todas as coisas. E o Espírito Santo, Ele vai ministrar mais aos nossos corações. Vou deixar para a próxima, pode ser? Pode? Então dá um pouco. Há um propósito.